Nico Lopes pode pintar no Vasco, fala a galera Vasco Fute News na área. Todos os dias trazendo todas as notícias do Vascão. Então já senta o dedo aí no like. E se inscreva no canal, feito isso, bora para a notícia. Nico Lopes pode voltar ao futebol brasileiro para a temporada 2023. O uruguaio deixou o país em 2019 para defender as cores do Tigres, do México. Lá, Nico foi campeão da Champions da CONCACAF, tendo a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes. Porém, depois de três anos, ao que tudo indica, Nico Lopes deve retornar ao Brasil. Isso porque, conforme indicado pelo Tigres, o jogador não ficará na equipe para 2023. Com isso o Vasco já estuda a situação do atleta e pretende fazer uma proposta ao jogador nos próximos dias. Atualmente, Nico Lopes tem 29 anos de idade e não só o Vasco, mas outros clubes brasileiros. Está de olho no atleta e aí torcedor do Vascão. Nico Lopes no Vasco seria uma boa. Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se inscreva.